A CPI criada no início deste ano é composta por cinco vereadores. O papel da comissão é apurar supostas irregularidades na prestação do serviço, cobrança e infraestrutura da rede de água e esgoto na cidade. Quem paga pelo serviço reclama que em alguns bairros o tratamento não existe e em muitos casos o esgoto ocorre a seu aberto. Diz que é lote, é três, quatro lotes, só que quando a gente comprou tem mais de 20 anos que nós compramos. Vai fazer 20 anos que eu moro, mas tem mais de 20 anos que a gente comprou. Na prefeitura, que foi na época do João Batista que era prefeito, constava, consta, rua, tinha o mapa e tudo. Mas está nesse rolo até hoje. O processo de investigação foi dividido em quatro etapas. Primeiro foi feito um levantamento do contrato com a prefeitura. Depois aconteceram as visitas técnicas. Em seguida foi feita a coleta e análise da água no laboratório da UFLA. E por último foi apresentada na reunião da Câmara a conclusão dos trabalhos. Segundo o presidente da comissão, o vereador Alisson Mattioli, o resultado é alarmante. O relatório aponta a contaminação do Ribeirão Santa Cruz, uma das três estações de tratamento de esgoto da Copasa. Nós temos aqui um parágrafo terceiro e diz que a empresa, a Copasa, ela não poderia fazer essa cobrança antes do início do término das estações. E nós podemos observar que além de não terminar, ela não está tratando o esgoto da nossa cidade. Hoje nós podemos comprovar através de laudos de análise fisico-química feito pelo laboratório da Universidade Federal de Lavos, que é uma instituição séria que todos nós conhecemos. E um desses relatórios apontou resultados alarmantes referentes às análises feitas durante esse nosso trabalho da CPI. De acordo com o gerente da empresa de abastecimento, a companhia ainda não recebeu nenhuma notificação. Marcílio apresentou para a nossa equipe como é feito o processo de tratamento de esgoto da cidade. Ele disse que funcionários estiveram na Ete Santa Cruz para fazer um levantamento do serviço lá. A conclusão da CPI é que a estação de tratamento localizada no bairro Vista Alegre, que a gente identifica como estação de tratamento Vista Alegre, ela é responsável pelo tratamento de 153 casas, em torno de 0,4% da cidade, e seis indústrias e mais uma empresa que tem lá escolar. Nós já visitamos todas essas casas para identificar o que ocorreu, se houve uma sobrecarga no dia da denúncia que foi feita a coleta e as análises pela CPI. Nós identificamos que dessas casas a maioria não tem caixa de gordura separadora, a gente aproveita a oportunidade e pede para a população não jogar óleo de cozinha na pia. Esse óleo tem que ser colocado em uma garrafa PET e a gente tem pontos na cidade de coleta. Então, após a identificação, nós estamos fazendo um trabalho lá na região para orientar a população. Também as empresas, nós identificamos duas empresas com problema também de caixa, separação de gordura, de óleo e de graxas também, uma transportadora. Também já foram notificadas as empresas e estão tomando as providências para evitar esse despejo que chegue na estação e a gente tenha problema na sua eficiência. De acordo com o vereador, a cobrança da taxa de esgoto é feita desde 2004. Ele disse ainda que o relatório final já foi entregue para o Ministério Público. O contrato, ele diz que a empresa tem que tratar o nosso esgoto. Para citarmos um exemplo, para ser bem claro, para as pessoas entenderem como é isso, existe um órgão, que é o COPAN, que estabelece metas a serem cumpridas. Hoje, você pode ter um pH da água, que é normal de estar aí no curso, que é aceitável pelo COPAN, de 6 a 9. Nós tivemos um resultado de 1,5. Esse pH é totalmente ácido para as condições daquele ribeirão. Outro resultado alarmante foi em relação às partículas de coliformes fecais. Você pode ter que o COPAN aceita a norma, em cada 100 ml, em cada meio copo, você pode ter 1.000 partículas de coliformes fecais. E esse resultado, eu fiquei até assustado, porque são 3 milhões. Isso aí é uma coisa alarmante para a sociedade aceitar isso. E nós estamos pagando uma tarifa hoje de 99,4 por um produto que não está sendo realizado, não está cumprindo o contrato. Então, nós estamos esperando agora, já entregamos para o Ministério Público, do Direito de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente e os órgãos responsáveis. Entregamos para a Prefeitura, porque o Executivo, a Secretaria do Meio Ambiente, é que tem que tomar as providências de estar suspendendo essa cobrança. E a população de lá vai ser ressarcido por tudo aquilo que já pagou.